Jogo e Garotinho E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos resistir Você fez tudo errado Sem me ver a seu lado Você desprezou Em apenas de meu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis se perder Fiz de tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Para você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos resistir Você fez tudo errado Sem me ver a seu lado Você desprezou Quem apenas de meu valor Quem apenas te deu valor É o fim do nosso amor E eu já disse o que tinha pra dizer Não quis se perder Fiz de tudo por você Fiz de tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Se tinha que ser assim Se tinha que ser assim Todo bem já passou Boa sorte Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis se perder Não quis se perder Boa sorte pra você Minha vida e o meu mundo São vazio São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Em você meu ex vencer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Um beijo de batom Estou pensando em me esprever Toda que eu te amo Em luzes de leão Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de mota Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos Vintreves e postais E uma confissão Na capa de um cindé Essa música que eu canto Fiz aos brancos Com saudade de você E meu Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Na TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos Vintreves e postais E uma confissão Na capa de um cindé E essa música Essa música que eu canto Fiz aos brancos Com saudade de você Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração De amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Na TV Que eu amo você Que eu não resisto sem você Você vai ouvir Minha declaração Minha declaração Minha declaração De amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Na TV Que eu amo você Que eu não resisto sem você 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 é o John Me garotinho Vai aprenda ouvir de novo Ai coração Miserão John Me garotinho Vai aprenda ouvir de novo Essa Ai coração Chama Canta comigo vai Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar você Não tem moral pra me dizer Que sabe que é amar Eu te juro Nunca mais Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe O que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe O que é amor Agora é meu parceiro Nicolau E minha escola Junho e 3 Altair Agora garoto Tchau Garotinho Não fale mais De futuro Não fique aí Pensando que eu giro Em torno do seu mundo Não vamos mais Se enganar Tem marcas Nessa vida Que o tempo Não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais Vou me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe O que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe O que é amor Pode ir Tudo bem Você não sabe O que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe O que é amor Vale a pena ouvir de novo Com o Johnny Garotinho Vai coração Chama Chama Fiquei mal O que é amor É amor Fiquei mal Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira É pra tocar no paredão de homem barodinho Não mandarei cinza de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Olha aqui naquele amor, a sua bandeira Olha aqui naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Não mandarei cinza de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Não mandarei cinza de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Mas aquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo a noite inteira Não mandarei cinza de rosas Nem penso em contar os seus braços Pizarro, vai na paixão! Pizarro, vai na paixão! Cada sorriso uma forte Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memória de filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me fez sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso uma forte Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de memória Memória de um filme de amor Memória de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me fez sozinho Eu e o violão Me fez sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me fez sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração É só vale a pena ouvir de novo Joga garotinho Uma paixão do bebê Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que vou me ver Mas eu veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo Vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Quantas vezes com um beijo O meu sonho eu sonhei O meu sonho é O carinho que nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus braços É onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo Vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Eu ouvi o anjo me falar É tão difícil entender o coração, e tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor, um sonho feito, sei que vou viver O anjo veio me falar, o amor chegou pra mim Veio me mostrar, que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar E nunca foi tão forte assim, eu ouvi o anjo me falar O amor chegou pra mim, veio me mostrar, que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar E nunca foi tão forte assim, eu ouvi o anjo me falar Garotinho Dar amor a quem não me ama, é pai a dor fora Finge pra viver na cama, comigo não rola Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim Nunca mais vai, tchau, um abraço pra você Me toquei, não quero mais nós dois Só cama e depois, sentimento zero A bicha caiu, eu posso ver Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabocatou, bobiou, dançou Você vacilou, eu tô falando grego, não tô Cabocatou, cabocatou, bobiou, dançou Você vacilou, vai colher tudo que plantou Dar amor a quem não me ama, é pai a dor fora Finge pra viver na cama, comigo não rola Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão, só Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim Nunca mais vai, tchau, um abraço pra você Me toquei, não quero mais nós dois Só cama e depois, sentimento zero A bicha caiu, eu posso ver Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabocatou, bobiou, dançou Você vacilou, eu tô falando grego, não tô Cabocatou, bobiou, dançou Você vacilou, vai colher tudo que plantou Jovem garotinho, vai pra mim ouvir de novo Ai bebê Chama, chama Bora, Peppa Music Você vacilou, sam Coração Eu queria ser um anjo E não passo apenas no que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la, de amor Confesso, aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Pra onde te deixei Não queria que chorasses Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas no que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu queria ser um anjo E o que tenho é o meu amor Eu voltaria Eu voltaria E o que tenho é o meu amor Meu coração E o que tenho é o meu amor Nada será o meu amor E o que tenho é o meu amor E o que tenho é o meu amor E o que tenho é o meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor E o que tenho é o meu amor E o que tenho é o meu amor E o que tenho é o meu amor Escutiu o que tenho Para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Dizendo assim De caro sorrindo pertinho Tudinho dentro de mim Vou ver boiado O coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Me embriagando o seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutou Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Jone garotinho Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim De caro sorrindo pertinho Tudinho dentro de mim Com meu olhar Meu coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Me embriagando o seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutou Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Garotinho Dizendo Garotinho Dizendo Pizendo Sucesso raiz Sai na rodada Jume garotinho Matheus Recaído É o nome da canção Bala netinho carizeiro Bala smartinho Ai Ai Tão neve Não divide a nossa cama Nosso cobertor Nosso quarto Nossa casa Nosso mundo de amor E meio ciúmes Brincas E a gente se amar Tentamos várias vezes Terminar e resolver de vez Você jucate Se eu fiz Eu digo que tu fez Mas o abrigo E o ciúme Acabando Com a gente Espera pra ouvir amanhã O comentário do cu Eu não dou dois dias pra gente Tá junto de novo Bateu Bateu Eu quero é você Eu quero é você Joga a mãozinha pra cima Vai 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 Pizão Céu Tentando, pois várias vezes terminar e resolver de vez Ou seja, o cara diz que eu fiz, eu digo que tu fez Mas uma briga e um ciúme acabando com a gente Espera até ouvir amanhã o comentário do povo Eu não vou, dois dias pra gente Tá junto e tocou Bateu, recaí, dá uma saudade brava Nossa boa virou, começa de remédio, trata Ou a gente volta logo, o mundo se acaba Bateu, recaí, dá uma saudade brava Nossa boa virou, começa de remédio, trata Ou a gente volta logo, o mundo se acaba Então o que custa, deixa acontecer Não viu, se alguém tá falando, eu quero é você Espera até ouvir amanhã o comentário do povo Olha o visor apaixonado De onde garotinho, bebê? Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desagaste Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se você me falta, tudo é sofrimento E nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga Mesmo que eu te diga estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida De um bom alim de estrela Eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Com uma alim de estrela Eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Pode mais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Pode mais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Vem do piseiro apaixonado do John e garotinho Vai a pena o fim de noite Piseiro Sabe quem é? Seu June Garotinho Olha o piseiro apaixonado do meu garoto Vem ser de mais E resolvi tirar você do coração Eu quero paz Você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor E ainda nem pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim E me tirou da solidão Me deu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Seu June Garotinho Falando de amor Meu poeta João Oliveira Essa aqui é sucesso Ai, bebeia É por isso que eu digo Che, 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 piseiro Pensei de mais E resolvi tirar você do coração Eu quero paz Você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Vem em casa Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém Mais um alguém Voltou pra mim E me tirou da solidão Me deu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Ai meu Deus Ai meu Deus Isso é o Jun, 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 Jun e Garotinho Jovem Garotinho Amo você, preciso saber, se você já me esqueceu Eu sei que é difícil perdoar, esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Amo você, preciso saber, se você já me esqueceu Eu sei que é difícil perdoar, esse alguém que te fez sofrer, esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou morrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou morrer Não posso dizer adeus Não posso dizer adeus, senão eu vou morrer Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby não me deixe só Olha não se esconda não se esconda não Baby eu quero seu amor E assim sem perceber Vou viver em paz Com você Vou viver em paz Com você Aqui tem sentimento Seu chume garotinho Vale a pena ouvir de novo Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Vou viver em paz Com você Com você Vou viver em paz Com vocês Se você pensar Quem vai fazer de mim O que faz com todo mundo Que te ama Mas por saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada E nada Você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada Nada Se você pensar O que vai fazer de mim O que faz com todo mundo Que te ama Mas por saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada Mas você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada Nada Jogo e garotinho Joga, joga, joga No piseu Olha só Eita, garota Já faz tanto tempo O que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nessa solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Você mesmo tempo conseguiu Fazer esquecer Você não Vamos pro daquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu Fazer esquecer você Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Quando relembranças contidas Nossa despedida Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu Conseguiu fazer esquecer você Você não Vamos pro daquilo que se pode ser Você não Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Hoje nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você Você não Vamos pro daquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu Conseguiu fazer Esquecer você É o Johnny Garotinho Retocado no taridão Apaixonando seu coração Ô, é o cartão de matreiro, meu filho Vale a pena ouvir de novo Fizzerô 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 Fizzerô